Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o som da luna, luna, luna Doce Pão Doce Chegando, chegando, saindo o melhor pão doce do pedaço Oba! Hum, que cheiro gostoso! Opa! Tá quentinho E tão fofinho! O segredo pra um pão doce fofinho é apertar bem a massa Apertar a massa? É, a gente joga pra um lado, pro outro, deixa fininho, depois aperta de novo Vocês querem apertar também? A gente quer, né, luna? Essa é a massa do pão doce? É sim, ela que vira pão Legal! Eu tô apertando bastante Que horas ela vai virar pão? Não é assim tão rápido, Júpiter Acontece um monte de coisas com a massa antes dela virar pão Pra onde ele foi? É aqui que tudo realmente acontece Uh, uau! Aqui, ó Leva mais uns desses quentinhos pra vocês comerem depois Obrigada, Newton O Newton disse que isso é que vira pão, Cláudio Não é legal? Mas pra isso ele disse que a gente tem que apertar, apertar, apertar Mas como essa massa mole e pequenininha pode virar um pão grande e fofinho Como uma coisa vira outra Como o pão faz pra ficar tão fofinho e gostoso E crescer, crescer Eu preciso saber Eu quero muito saber Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Precisamos descobrir como a massa vira pão Mas como? Não sei Mas na padaria isso acontece Lá a massa vira pão Vira pão doce também? Já sei Já volto Voltei! É... Onde você foi? Eu fui pedir pro Newton ajudar com o nosso experimento Tudo que temos que fazer está aqui Neste papel Ele disse que com esse experimento Vamos entender como a massa vira pão Legal! O que é isso? Uma bexiga Isso vai ser legal Será que a massa tem que voar pra virar pão? É o que vamos descobrir Vamos levar as coisas lá pra fora Tudo pronto Vamos começar Aqui está falando pra colocar primeiro o açúcar Júpiter, você pode jogar na garrafa? Perfeito! Agora diz pra colocar água E ela não pode ser fria E agora a última coisa O fermento biológico Fermento bobológico? Não! É... É... Como é mesmo? Biológico Júpiter, põe um pouquinho na garrafa A gente não vai encher a bexiga? Agora diz aqui Que a gente tem que esperar 20 minutos Isso é tão legal! A bexiga encheu sozinha Uau! O que é isso na garrafa? São as coisas que a gente misturou, Júpiter Não é incrível? Mas quem encheu a bexiga? Foi você, Cláudio Parece que alguma coisa soltou ar dentro da garrafa Será que é isso que acontece com o pão doce? Não entendi nada Mas a gente vai entender Quer saber como? Como? Vamos fazer de conta que a gente era massa E depois vamos virar pãozinho doce Legal! Viramos massa! Mas eu quero virar pão doce logo Tô com fome Hum... Achou que ele colocou açúcar O que ele tá jogando agora? Não tem gosto de açúcar Nem de farinha Será que é agora que vamos virar pão doce? Faz cócegas Faz cócegas Eu sempre quis entrar aqui Essa é a melhor experiência de todas Mais um pouquinho aqui, por favor Quero ficar bem crocante Será que a gente vai ficar que nem eles? Isso é demais! Eu quero ficar fofinha Como os pãezinhos Eu também! Quando é que a gente vai crescer? Será que temos que nos apertar? Shhh! Vocês têm que descansar! Mas a gente nem tá cansado Bom, quem não descansa, não cresce Não? A gente quer muito crescer Então é só relaxar O fermento biológico faz todo o trabalho Fermento bobológico? Ele mesmo E a gente tem isso? Ui, ui O fermento biológico é o ingrediente principal da receita de qualquer pão Sem ele a gente não cresce Então é ele que faz a gente crescer Ui, ui A gente descansa e ele trabalha Em algumas horas nós dobramos de tamanho Uau! Como é que ele faz isso? Cadê ele? O fermento biológico é muito pequeno E também tem muita fome Venham, olhem aqui de perto Ele já deve estar começando a comer lança A mão do padeiro joga um bom tempero Mas sem um ingrediente secreto Nem um ponto a completo Voilá! Na massa tem fermento Principal elemento Na massa é que a magia acontece É só esperar um pouquinho que o pão logo cresça É só esperar um pouquinho que o pão logo cresça É só esperar um pouquinho que o pão logo cresça Comer, comer, comer Pra fazer o pão crescer Comer, 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 pra fazer o pão crescer Comer, 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 pra fazer o pão crescer É só esperar um pouquinho que o pão logo cresce Comer, 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 pra fazer o pão crescer Comer, 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 pra fazer o pão crescer Voilá! Agora sim, tô me sentindo um pão de verdade O fermento é comilão Ui, ui! E ele adora comer nosso açúcar E quanto mais comem, mais gás soltam Gás? Que gás? É o gás que forma as bolhas de ar na nossa massa Ele forma as bolhas e como ele é elástica Vamos crescendo, crescendo, ficando assim Grandes e fofinhos Então foi isso que encheu a bexiga Então é assim que os pães crescem Que cássicas! Será que são os funguinhos? Será que são os funguinhos? Não tô aguentando! Alguém mande eles pararem! Vocês devem estar começando a soltar as bolhas Hora de descansar! E agora o toque final Quem quer ganhar uma corzinha? Vamos, vamos! Precisamos contar pro Newton Como a massa vira pão Oi, Newton! Eu, o Júpiter e o Cláudio Descobrimos uma coisa muito legal Sobre os pães E a gente vai contar em um show só pra você A mão do padeiro joga um bom tempero Mas sem ingrediente secreto Nem o pão tá completo Na massa tem fermento O principal elemento Na massa é que a magia acontece É só esperar um pouquinho Que o pão logo cresce E as pessoas, Newton? Como é que elas crescem? Será que elas crescem que nem os pães? Por que cada pessoa tem um tamanho diferente? São tantas, tantas perguntas! Esse é o show da luna Luna, luna Esse é o show da luna Tudo que a pergunta luna faz Porque a luz acende, cadeia estrela calente Porque a gente pede, entende Será que existe voante? Dá pra andar de trás, pra ponte Abacaxi não tem somente Tudo que a pergunta luna faz Esse é o show da luna Luna, luna Tchau! 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 Obrigado.